Saudades, carminha! Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão borocoxô Ai, que saudade que eu tô A hora que demora pra passar De jeito a jeito a gente vai Dar o papo em dia Não há distância que fraqueça A nossa sintonia E se a gente se encontrar A vontade que dá É congelar o meu relógio Eu vou parar de poder ficar milhões de anos juntos Porque quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão borocoxô Que saudade que eu tô A hora que demora pra passar De jeito a gente a gente vai Pra botar o papo em dia Não há distância que fraqueça A nossa sintonia Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão borocoxô Que saudade que eu tô Ai, que saudade que eu estou de vocês E aí, crianças? Tudo bem? Conta pra prof, como que foi o seu final de semana? O que que você fez no final de semana? Curtiu bastante a família? Fez um churrascão gostoso? E o friozinho? Já foi embora, né? Mas deu pra curtir E aí, assistiu o filme na sexta-feira? O cineminha com pipoca? Conta aí pra prof um pouquinho Como que foi o seu final de semana? Tá bom? Porque hoje vamos continuar Com mais uma semana Semana do mês de? Agosto Isso mesmo Então vamos lá Ontem foi domingo Primeiro dia da semana Hoje é segunda O segundo dia da semana Ontem foi domingo Dia 23 Hoje segunda-feira Dia 24 E esta semana Teremos dia 25 26 27 28 E dia 29 Então nossa semana vai até o dia 29 Beleza? Mas que dia que é hoje? Que dia que é hoje? 24 Do 8 De 2020 Segunda-feira E vamos ver o que teremos Para esta semana Ou melhor Para hoje Ah Hoje nós teremos Uma conversa informal Sobre amizade Porque a prof já começou o vídeo Com uma musiquinha Ai que saudade Que eu estou Que tem tudo a ver Com o nosso tema De hoje Você está com saudade Dos seus amigos? Conta para a prof Você está com saudade Dos seus amigos? Você tem visto Os seus amigos? Agora parece que a pandemia Está acabando Já vai dar para a gente Retornar A nossa vida normal Né? Não sei a escola ainda A prof não pode dizer ainda Sobre a escola Se vai voltar ou não Mas a gente está Torcendo Para que volte Para que a gente volte A nossa vida ao normal Para a gente voltar Para a escola Rever os amigos Para a prof estar Mais pertinho de vocês Tá bom? Então voltando A falar sobre amigos Qual que é o seu melhor amigo? Quem é o seu melhor amigo? Com quem que você brinca mais? Com quem que você se diverte? Quem vai mais na sua casa? Ou você vai na casa De algum amigo? Que lindo que é a amizade Né? Crianças E nós temos que cativar Os nossos amigos Então para hoje A prof vai deixar aqui Uma tarefinha Muito agradável Para o dia de hoje Que é para você fazer Uma ligação Para o seu melhor amigo Você vai alegrar O dia do seu amigo Ou da sua amiga Ligando para ele Ou para ela E dizendo que você Está com muitas saudades Dizendo que você Quer brincar Com essa Com essa pessoa especial Que é para você Então você vai deixar O seu coraçãozinho Falar O que você quer Para um amigo seu E se você quiser Compartilhar aqui no grupo Depois pode Dizendo que Seu amigo gostou Da ligação Que o seu amigo Ficou feliz Pela sua ligação Ou a sua amiguinha Né? Quando a prof fala amigo É como um todo Tá? E quem tiver Mais de um amigo Também Pode ligar Para mais de um amigo Não tem problema O importante É você fazer A ação de hoje Ligar para um amiguinho E fazer ele feliz E a prof vai mandar O videozinho Dessa musiquinha Que a prof iniciou A nossa aulinha De hoje E se você quiser Enviar também Para o seu amigo Tenho certeza Que ele vai gostar Porque é linda A musiquinha Não é verdade? Então esta É uma das atividades De hoje Tá bom crianças? E a prof já volta Com outra atividade Que é das letrinhas Da semana Que esta semana São três letrinhas Que nós vamos trabalhar Tá bom? E a prof também Não esqueceu Que hoje a oração É com a Lorena Então vamos lá Lorena Vem aí com a sua oração Valeu crianças? Beijos Ai que saudade Que eu estou E até daqui a pouquinho Tchau 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 Tchau